Música Estamos no ar com mais uma edição do TV Câmara Informa. Confiram a pauta da sessão camarária desta semana. Comércio de Tupã define o horário de atendimento durante o mês de dezembro. Reunião tratou sobre melhorias na cadeia produtiva do Amendoim em Tupã e também região. Presidente da Câmara participou. Prefeitura envia à Câmara um projeto que pretende conceder a iniciativa privada por meio de licitação, autorização para administrar e explorar comercialmente o parque ecológico. Proposta precisa ser aprovada pelos vereadores. Prefeitura também envia à Câmara um projeto que prorroga o prazo de adesão ao refis municipal para o dia 23 de dezembro. Estas e outras notícias você confere a partir de agora no TV Câmara Informa. Música Confiram a pauta da sessão camarária desta semana com Chico de Assis. Na pauta desta semana entram na casa quatro projetos de autoria do prefeito. Um projeto que autoriza a sessão de servidores municipais da Prefeitura para outros órgãos como Justiça, Câmara Municipal e Antidades. Outro projeto pretende ofertar a iniciativa privada por meio de licitação o parque ecológico que está sendo construído na Baixada da Avenida Tamoios. Outro importante projeto é o que prorroga o prazo para adesão ao refis municipal para o dia 23 de dezembro. E um projeto que trata sobre mudanças na lei sobre plantio e manutenção de árvores no município. Onze indicações foram apresentadas para serem lidas e encaminhadas a órgãos do município, Estado e União, além de pedidos a deputados estaduais e federais. Três moções apresentadas para serem lidas e encaminhadas, além da leitura das moções de pesar. Na ordem do dia, consta o projeto de lei que trata sobre a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias de Tupã para o ano de 2022. O projeto havia sido pautado para votação na semana passada, mas foi retirado a pedido do prefeito. Os vereadores também ocupam o tempo regimental para tratarem sobre seus projetos e ações parlamentares. Lembramos a você que as sessões acontecem todas as segundas-feiras, sempre às 8 da noite, excepcionalmente nesta semana, na terça-feira, devido ao feriado de segunda, dia 15, dia da Proclamação da República. Na próxima semana, volta a ser na segunda-feira, sempre às 8 da noite. O Comércio de Tupã define o horário de atendimento durante o mês de dezembro. O Comércio de Tupã define o horário de funcionamento para o mês de dezembro. Segundo definido pelo Sindicato do Comércio de Tupã em região, nos dias 9 e 10, de 13 a 17, de 20 a 23 de dezembro, o horário de atendimento do Comércio será das 9 às 22 horas, com intervalo para almoço e jantar de 2 horas. Nos sábados, dias 4, 11 e 18, o horário de atendimento será das 9 às 17 horas, com intervalo de 2 horas para almoço. No domingo, dia 19, o horário de atendimento acontecerá das 10 às 16 horas, com intervalo para refeição de 15 minutos. No dia 24, véspera de ano novo, o atendimento acontecerá das 9 às 17 horas, com intervalo de 2 horas para almoço. E no dia 31, véspera de ano novo, o atendimento acontecerá das 9 às 15 horas, com intervalo de 15 minutos para refeição. As horas a mais trabalhadas serão compensadas durante o ano de 2022. No dia 3 de janeiro, uma segunda-feira, será a folga compensatória do trabalho realizado, no domingo, dia 19 de dezembro. Bom, com a volta da normalidade, uma certa normalidade ao comércio, também amplia seu horário de atendimento. Lembrando que os protocolos que devem ser mantidos de uso de máscara, álcool em gel, distanciamento, estão valendo ainda, mesmo com o comércio trabalhando em horário estendido. Uma reunião tratou sobre melhorias na cadeia produtiva do amendoim em Tupã e na região. O presidente da Câmara participou. A reportagem é de Glaucio Tolentino e Jonathan Barbosa. O presidente da Câmara Municipal, vereador Eduardo Chigueiro, participou de reuniões com membros das Secretarias de Agricultura e Abastecimento de São Paulo e empresários do setor do amendoim, para discutir a implantação de uma APL em nossa região, auxiliando na organização de toda a cadeia produtiva. As APLs, Programa de Fomento de Arranjos Produtivos Locais Paulista, têm como objetivo o desenvolvimento regional e a redução das desigualdades regionais do Estado por meio da descentralização do desenvolvimento produtivo, das cadeias paulistas e do aumento do empreendedorismo e da competitividade das micro, pequenas e médias empresas, baseados na interação e cooperação. O vereador Eduardo Chigueiro destacou a importância da implantação de uma APL na cadeia produtiva do amendoim na nossa região. É um trabalho que iniciamos em 2018. Gostaria de agradecer aos empresários que têm atendido a nossa solicitação, atendido os técnicos da Secretaria, para a gente estar organizando a cadeia, não só do amendoim, nós conseguimos também a cadeia vírgula, que a nossa cidade e a nossa região também é muito forte, nas galinhas poedeiras. Nós fizemos a entrevista com nossos empresários e agora está formalizando isso. Nós estamos com umas grandes parcerias, tanto a Prefeitura Municipal, como o Prefeito Caiaóque, o Vice-Renão Pontelli, o nosso Secretário de Desenvolvimento Econômico, Nilton Takahara, também o Professor Waldir Berdi, da Secretaria de Educação, e os parceiros também, a Unesp, também o Instituto Federal, e também um grande parceiro da nossa região, a Fundação Sunji Nishimura, que está fomentando todo esse trabalho na nossa região, para dar um suporte para nós estarmos ainda mais crescendo a nossa cadeia produtiva do amendoim e também do setor avígula da nossa cidade. A partir do momento que é constituída a PL, nós vamos conseguir uns recursos para nós fazer as pesquisas para os nossos produtores, com novas variedades do amendoim, e assim que entram as instituições aí, a Unesp, o próprio Sebrae também está contribuindo com isso, e também a Secretaria de Agricultura, com o nosso secretário Itamar Borges, está dando um dinamismo, nós vinha solicitando isso desde 2018, e agora, com ele assumir a cadeira de secretário da Agricultura, já disponibilizou os técnicos para vir para Tupã e está fomentando o agronegócio da nossa região, a PL, principalmente aqui em Tupã. A gente, como Secretaria de Agricultura, está indo a campo com os técnicos, e estamos falando com o setor, para que a gente converse com o setor produtivo e, a partir desse levantamento, consiga saber as necessidades desse setor. A organização deles em arranjos locais é importante para o desenvolvimento de toda a cadeia. Então, diante da necessidade do Estado, diante da necessidade da agricultura, de conhecer esse setor produtivo, na verdade, de tentar trazer um benefício para esse setor produtivo, a gente saiu a campo. A gente conhece a cultura, especificamente do amendoim, a gente conhece o potencial da região de Tupã, em relação à cultura, e a gente está buscando, através desse projeto das APLs, trazer benefício, não só para o produtor, mas para o beneficiador também, toda a cadeia envolvida ali, trazendo desenvolvimento regional para toda a cidade, para todo o município. A gente precisa destacar o incentivo do secretário, o secretário Itamar Borges tem incentivado, tem nos desafiado a ir a campo, ir até os municípios, como a gente está fazendo aqui hoje, e conhecer os APLs locais, fazer os levantamentos dos APLs ligados à agricultura, porque é um projeto dele, ele encampou isso, ele tem noção da importância disso para a agricultura do Estado, então a gente fica muito feliz, porque ele tem incentivado todos nós, servidores, a trabalhar em cima do tema, e buscar essas informações, conversar com o setor e trazer esses levantamentos para a Secretaria da Agricultura, e para que a gente possa desenvolver e trabalhar a agricultura dentro do Estado. A nossa visita já tem um propósito de trazer a informação e ao mesmo tempo estimular essa união para que eles sentem e discutam mais sobre os problemas e tudo. Tupan já tem o amendoim, a cadeia do amendoim já tem uma representação na Câmara Setorial, é uma Câmara Setorial lá em São Paulo, na Secretaria da Agricultura, muito atuante, e o APL vem para somar junto a esse trabalho que já é feito. Estruturar, organizar um APL aqui, em nível regional, aqui onde acontece a produção, onde estão todos aqui, isso fortalece o trabalho como um todo. A gente está mapeando essas cadeias, quais são as dificuldades, como que eles estão trabalhando, para a gente poder levar e ver se a gente consegue estruturar aqui em Tupan, no caso, a cadeia do amendoim. Pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, existe um edital de fomento, então a APL sendo reconhecida, as entidades, a organização consegue participar desse edital e ter um aporte de recurso, tanto para fomentar a atividade, melhorar, fazer investimento em alguma área que tem alguma demanda, então pode participar nesse sentido. O empresário Toninho Campos falou sobre a importância de criar uma APL, unindo todos os setores ligados à produção do amendoim, além de possibilitar a liberação de recursos para a cadeia produtiva. Essa discussão é preliminar, é muito importante, para se criar um sistema de comunicação interna dos setores e externa com outros setores também. A formação da APL sempre foi importante para os setores, porque eles podem se reunir, discutir problemas, discutir problemas que possam ter, traçar estratégias e chegar sempre a buscar resultados melhores. Tendo alguns recursos mais interessantes para o setor que a APL abrange, é interessante, mas eu não vejo o recurso como o principal fator. Eu vejo, primeiro, a estruturação e organização da APL e os resultados que ela pode trazer no entendimento entre os agentes de cada setor. Esse é o mais importante, buscar soluções aos problemas, alternativas para o desenvolvimento, buscar resultados melhores, socioeconômicos mais adequados à situação. Esse é o principal foco. O recurso é complementar. Com certeza é interessante a ajuda, mas o principal realmente é a organização estrutural da APL. Tem várias vantagens, tanto sociais quanto econômicas. Então, a cultura do amendoim é uma cultura que tem um potencial enorme de crescimento, vem crescendo ano a ano aí na região, e isso traz uma série de vantagens competitivas, tanto para a sociedade, gerando mais emprego, gerando mais impostos, gerando mais rotatividade para a economia, por ser uma cultura anual, e para a empresa também, porque ela consegue agregar mais valor e incentivar cada vez mais o plantio dessa cultura, que é extremamente importante aqui para a região. O amendoim é um dos elementos mais importantes da economia de Itupã e da nossa região. A cidade tem produtores, tem uma grande participação na cadeia do amendoim do estado de São Paulo e do país. Por isso, é importante sempre buscar desenvolvimento, qualificação e apoio para este segmento. Nós vamos ver depois do intervalo. Prefeitura envia à Câmara projeto que pretende conceder a iniciativa privada por meio de licitação, autorização para administrar e explorar comercialmente o parque ecológico. E uma proposta precisa ser aprovada pelos vereadores. A Prefeitura também enviou à Câmara um projeto que prorroga o prazo de adesão ao refis municipal para o dia 23 de dezembro. Nós voltamos já. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto